E aí Limeira São Paulo, como fazer barulho nessa porra? Nem tudo lhe cai bem, é um rosto que se assume boi na hora de ninguém Nem tudo lhe cai bem, é um rosto que se assume boi na hora de ninguém As vezes passa o que quero, as vezes passa o que eu tenho que fazer As vezes passa o que quero, e as vezes passa o que eu tenho que fazer Eu nunca tive muito a ver com ela, o filme que ela adora eu não vi Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não vi Quando chegar nela eu nem sei, ela é tão interessante, eu tô aqui pichando o muro Quando chegar nela eu nem sei, ela é tão diferente, eu reboto o muro Logo eu, sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Logo eu, sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Nem tudo lhe cai bem, é um rosto que se assume boi na hora de ninguém Nem tudo lhe cai bem, é um rosto que se assume boi na hora de ninguém As vezes passa o que quero, e as vezes passa o que eu tenho que fazer O dia eu volto pra fazer só a sua vontade, mas Se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível De todos inconvenientes a nosso favor E diferente assim mais, nunca maiores que o nosso maluco Logo eu, sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado Logo eu, sempre achei legal ser tão errado Eu que nem sempre calmo, nunca preocupado O tempo às vezes é alheio a nossa vontade, mas Só o que é bom durar tem o bastante pra se tornar inesquecível Qual será o defeito da bala se a tua porca me casse na doididade na sala? Valeu! Satisfação total!